E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho, ativa o sininho, ativa o sininho Se inscreva no canal, ativa o sininho, ativa o sininho Se inscreva no canal, ativa o sininho, ativa o sininho Se inscreva no canal, ativa o sininho, ativa o sininho Se inscreva no canal, ativa o sininho Se inscreva no canal, ativa o sininho não adianta você vir com essa daí que você tá ligado que o pai não tá te amassando olhei no seu olhar e no momento eu temi, eu já falei pra você, vem calma e respira o quê que aconteceu? Mano, cê sabe, cê é fraco Tenta mostrar o seu flow, nós vem Tranquilo, parceiro, seu jogo acabou, não te mata Cê falou que só manda o tio Lara Porque sou amiga, mentira, cê é fraco Se cê conseguisse isso, cê faria isso Mas, mano, eu só vejo que cê faz o jogo Você falou, se chocou, meu mano Você tá ligado, soltando o caba dentro Então, foi falta, faltou, faltou Compartilado, faltou argumento E vai logo, tá ligado que você é o fraude Vou chutar o balde, tipo o marinho O balde é só, cara, vai ficar amassado Se eu ficar amassado, igual você Cê tá tirando o meu, na moral Porque eu não consigo retroceder, porque eu tenho Nem pra harmonização facial, mas na volta Tranquilão, beat drama, mas você não Para de meter o loucão Cê vai chutar o balde, você não vai errar nesse round Porque o balde é terceiro e você já caiu no chão Todo mundo já caiu no chão, mano Você é triste, eu faço hit Ó o magrão apoiando o full beat Tô precisando da rima porque você Tá acima, tá sozinho Tá ligado que eu tô com uma amassada pro Johnny Que é o seu camis Não apanha o full beat Mano, o coelho eu tô trocando ideia Tentando mandar uma rima melhor do que aquela Toda nova nunca é pé Eu posso apanhar dela pro beat Fico tranquilo que é de coração Mas agora você apanha pro beat Nascer com essa tua batida É pro magrão, vai lá Mas aqui agora sou eu de bar E você sabe, meu mano, que eu dou show Tem flow, acabo com o tipo no gol Tô apostando pra você que agora, meu mano O seu terror já chegou É magrão, sou cabuloso Sabe que eu não sou horroroso Esqueci de tirar tudo do grupo Caralho, negão Você é montrão Me chorou Eu tô vendo o truta aqui Você tá com medo Você tá ligado, mano Faz parte do enredo Venho no faroim Parpídeo pra começar Depois mando eu Acho que é um arrego Tudo bem Relaxa, mano Sua ideia é nova Essa é a prova Você pediu um arrego Mas deixa que eu te carrego pra copa Fica tranquilo Você tá ligado Que é Tenha gainha Eu disponibilizei pra você Uma cova tranquila Meu mano Quentinha Onde você bota o resto da sua vida Agora, meu mano É a hora de cortar Você não vai suportar Em cima dessa batida Mano, eu nem sabia que era bate e volta Mas eu vou bater E você vai voltar Você acabou também de descobrir Eu descobri que você não vai rimar E também que você vai perder Você falou que é a cova quentinha Na verdade, mano A cova tá quente Só seu corpo morto aqui que tá fria Você entendeu? E hoje, cante Você entrou numa fria Eu vou falar com o que é a vida Sua rima agora foi patifaria Já começar, deixa eu ser conversar Nessa fita eu vou falar pra você Você conversando ou não A ordem dos fatores Não altera o fato de você morrer Eu não vou morrer Porque você é um pagapau Seu corpo fica fria Da hora rima Falta concordância e abortão Ei, você tá ligado, mano Que isso é normal Agora vou desinar Na paquete Mamando e mostrando Como eu sou letal Ai, meu parça Eu vou falar pra você Eu sou cria da rua Em vez de ser certo nas palavras Eu preferi ser certo na postura Certo, né? Desse jeito Agora eu vou te explicar a tática Me afundo ter certa Me afundo ter certa Esse é certo Só na gramática Me prefere ser certo Na postura Hip-hop e improvisação Se você for certo na sua postura Você não fez mais Que sua obrigação Ei Você tá ligado, mano Que agora a roupa te situa Você vos conheceu Hip-hop e... Não, 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 não Tá gaguejando Não tá interagindo Eu não fiz mais A obrigação E nem sua própria obrigação Que você tá cumprindo Agora eu já tô interagindo Esse cara veio me sendo louco Você tá ligado Que eu te mando embora Falou aqui no palco Que eu era fiote Que eu falei Que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando Como que vai ficar Sem maldade Que eu sou cria Que mentira tem perna curta Eu sei Que lá tem cabelo longo Eu não sabia Cê sabe meu mano Você não me insulta Amigo Cê sabe Conduta Mentira No caso é você Guarda bigode E de perna curta Aqui cê sabe Se dói Esse cara é muito louco Manu Eu falo Verdade Que você se corrói Foi isso que você fez Agora tá ligado Parceiro Que o bravo te acaba Fez o mesmo ataque Que eu fiz pra você Só que você Adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte Sem maldade Isso consome É fácil Você copiar Minha rima Já que já fez Isso com a letra Do nome Nada é pior É porque ele é o pior Copiei com a palavra Do pão Porque eu comprei Que se estou doado E melhor Segura Seu louco Esse cara perdeu Já com medo Eu nego Três vezes Que você é ruim Já que o nosso nome Aqui é Pedro Não, não Você dura Oito vezes mais Essa é sua vida Que engatilha Você é a que meia Adoração Mas o meu brinquedo Não pega na pilha Então você escuta Que eu atropela Com você Na camisa Não muda Vou te matar Pro triângulo Das bermudas Você é o meu verso É mais profundo Sou pirata Do caribe Te espero No fim do mundo Você é pirata Não vou pro triângulo Das bermudas Você vai pro triângulo Das saias justas Falando de algo Para arrancar vindo Renovar o contrato Que eu estou fazendo bonito Tá bom Sem talento Renova o contrato E vê se tem talento Mas agora Eu estou fazendo um pensamento Só estou falando Para tu repensar o investimento Arrespeitar o investimento Você está falando Isso que é coisa de novento Sem se dar um Thiago Querendo me atacar Isso tudo é inveja Para estar no meu lugar No seu lugar Eu sou playboy Nem citei o nome dele É que a realidade dói Fiz uma referência Você não quer me atacar Você não tem preferência Então se põe no seu lugar Mas você se doendo Isso saiu da sua língua Se não falo o nome Tem coragem É mais fusão ainda Ou seja Você não Claro que não Você deita no chão Lá foi o melhor momento Que você rimou Por enquanto Eu já vi De todos os versos Você só foi o José Você pega a murcha Sem tira Sezeira Aê mano Vamos atletar no modo Que eu vou tranquilo Agora acelerando Sabe que acertou Eu sou o trem Só deita no chão Para ver se você acertou Continuando também Esse cara no track Uma tarefa tão simples assim Enfim Sim, salabim Sabem que eu tô decretando teu fim Agora contra mim Sabem que você vai ficar assim Quando eu pego o microfone De verdade Não se esqueça Que ele vira uma espada E eu corto tua cabeça e fim Sabendo que agora eu tô brincando contigo E quando eu faço o verso de verdade Meu parceiro, você fica pertinho Você pode tentar Vem cá Tô vendo inteligente Traz a chave Eu aluguei Um apartamento Na sua mente Assim Tu tá vendo Mano que é Mano que é Tô cantando Tipo Belk Pega o microfone Você tá foda Quero ver fazer o melhor